Música Fala galera, gente, Plur na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que esteja todos bem Estamos continuando a jornada zumbi O que você tá fazendo aí? Chegando o sol Dança da chuva Tá fácil pra ninguém, hein Vai ficar todo caindo Vou embora Manda um E aí pra galera Yo, que é o Dead? Dead Como é que tá a fome, Dead? Tá ruim, 26 Aqui, ó, pega aqui Deixa eu descer com calma pra não quebrar a perninha Verdade Tem a senda Tá, galera, galera É... Esse mapa aqui, ele Foi atualizado até o início desse mês Tem alguns mapas aí que eles estão tendo uma redução na atualização Não tá vindo tanta coisa, a interação de cima na turn, já é normal Mas como eu e o Dead a gente explorou tudo Basicamente tudo desse mapa Esse aqui vai ser um... Opa Tudo bem Entra no carro Vou mandando até... Não, carro, e agora? Vamos de carro ou vamos de helicóptero? Helicóptero Mas não tem nada pra pôr no baú? É? Tem baú? Tem um baú cheio aqui Desvazendo o caminho Você olhou lá nos baús do carro? Você tem máscara ou alguma coisa? Não, você que olhou Eu só olhei em um Quer dar uma olhada nos outros? Não tem Beleza, vamos embora Mas então A gente vai estar encerrando essa jornada É... Vem que congelando ela Dando uma pausada nela Só pra ver se... Se tiver alguma atualização interessante no mapa Que vale a pena voltar aqui e tudo mais A gente dá uma continuada na jornada Mas no geralzão mesmo Acho que exploramos quase tudo que esse mapa tinha, né? É Acho que foi tudo, né? Se não foi tudo Nossa, foi grande Parte do mapa Se não foi tudo, foi quase Se não foi quase, não foi tudo Mas eles... Olha, a gente explorou coisa pra caramba desse mapa aqui Até as cavernas de urso lá Só não fomos até o final Porque a gente não é louco E eu morri lá, eu lembro E não foi só uma vez Não foi uma vez Ah, antes de a gente cumprir a nossa... Ir pra reta final aqui da jornada Só preciso verificar uma coisa aqui Fazer um quarto a caminho Tem combustível com a gente, né? Comigo tem 38% no galão Ah, beleza Que a coisa depois eu parei um posto À sua esquerda Temos a Dead Zone Abaixo de vocês Temos... Temos... Grand Canyon A direita vemos uma cidadezinha bacata Literalmente E acima de nós temos neve Verdade Nossa, posso ver muito Vamos ver Nossa, eu lembro desse lugar Ah não, o pior não é nenhum lugar O pior é o que a gente deixou por aqui É o helicóptero ali, ó O helicóptero nosso tá aqui Tive que vir conferir pra ver se ele ainda tava aqui O helicóptero tá aí até hoje Olha ali embaixo a fonte que eu fiz pra gente resgatar da outra vez Ah, é verdade, olha só Quase uma represa Nossa, a hélice do helicóptero parou aqui É, ele deu uma voltada muito louca aqui Nossa Porque até aqui, ó Vai dar ruim Mas vamos voltar Tá procurando guarda-chuva aqui já Pior que eu... Eu tenho que me jogar na água, né Porque eu larguei o meu guarda-chuva em casa Eu vi a previsão lá Nem vai dar de chuva Ah, mas não se pode confiar na previsão, né Ah, mas pode Não pode Vai que essas nuvens ficam pretas aqui Daí eu vou ver o negócio Eu acho que não choveu nenhuma vez Enquanto a gente tava aqui, né Não, que eu lembro Olha a neve, como vem Turbulência Nossa senhora, parou ele Tá com problema esse helicóptero aqui, olha aí Tá, tá estranhão Não sei o que tá acontecendo, ó Nossa Eita, prepara o guarda-chuva mesmo Que coisa, você vai me dar uma carona aí Ah, tá bom O guarda-chuva não aguenta mais Vai ter que aguentar Olha, tem um treco aqui Acho que eu vou passar o seu helicóptero ali por garantia Um shopping A gente vai dar uma olhada na hélice aí Ver se tem óleo e tudo Né? Mas tá de boa a hélice Não sei por que que tá dando essas palhaçadas aí Fiz a manutenção de sete casos É, mas foi você mesmo que fez? Aham Não, então é por isso que tá ruim 30 metros 10 metros Não, nem sei Já é Não, 10 metros 10 metros O cara não tem Tem 4 centímetros O cara quase encostando no chão já Nossa, meu FPS foi embora Tchau FPS Ih, eu acho que eu larguei o galãozão pra lá É, ainda bem que eu trouxe o meu Tem um aqui, viu Se precisar, só usar ele Mas eu já tenho Ah, se precisar Usa ele Então tá Nossa, meu FPS vai de 20 a 30 Toda hora Deixa eu ver quanto que tem 100% Aí ó Vamos aí Você abasteceu o seu? Sim Beleza Deixa ele abastecido aqui Bora? Bora O ruim está logo adiante Ó Caraca, hein Muito piloto, ó Uhum Mas mecânico também? Não, tá É a do servidor Não é eu, não Nem vem Colocar a copinha aí Ó A direita temos Dubai Dubai? Estamos em Emirados Arabes Só rico mora aqui É, poderia ter um Dubai ali Até isso Né? Nada a ver com o lugar, né? Mas está lá Ah, é Dubai Está ali na frente Então, ó Aqui está mais Paris 51 do que Dubai É, isso daí já Ó, tem um avião lá Ó, temos a cupola Qual foi uma cupola? Na loja da cupola Loja da cupola É muito louco esse comercial Referências Tá, tamo chegando Tamo chegando Chegamos Ah, não, 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 não Voltei Caraca, eu tenho que arrancar o helicóptero daqui Então tá Opa Ótimo lugar pra estacionar Deixa eu ver se consigo chamar algum zumbi pra cá Nem vem Atira neles, então A gente vai ter que matar esses zumbis antes de entrar Ah, eu vou equipar minha arma, então Pode equipar A gente vai ter que entrar e sair correndo, tá ligado? Uhum Só acho que esses zumbis aí estão meio resistentes, hein Ó, o meu scope não é desse Desse bom, hein Botei Se quiser emprestado Não, mas você vai usar, ué Toma aqui, ó Vou dropar Vixe, peraí Eu não sei se é esse Vê se é esse daí É esse aí mesmo Tá, mas cadê? Aqui, ó, não tá vendo? Pegou? Peguei Ah, precisa que tinha sumido já Mas não dá, não É só pra atuar, Mestre Peguei Não é? É sim, pega aí, ó What? Como assim? Eu não posso colocar na Augur Augur? Nossa, o da Augur é esse daqui que eu tô É, então, o padrãozão dela, não é? Mas eu tirei o padrãozão Ué, mas aqui, ó Toma aqui o da Augur Eu coloquei o que eu ia te dar Tá aqui comigo agora Ah, no meu não deu pra equipa não Consegue pegar esse aqui? Sai de cima Aí Eu nem tava em cima, mas tudo bem Ele é louco, gente Ah, tá Agora foi Eu sei por que eu não consegui Por quê? Porque eu não fui no T Ah Uh, caraca Nossa Joguei lá atrás Esse é Nota 10 Né? Conseguiu pular por cima do muro Pulo perfeito Caraca Nossa, deu pra uma arma lá Aguenta aí, eu vou correr Eu vou ver até onde eu consegui ir correndo Se vier zumbi, você me dá cobertura 13 Eu vou morrer Tom, volta Peraí, eu tenho um negócio aqui pra Deixa eu ver Tem um avião ali Eu quero ver se eu consigo pegar um desses helicópteros Primeiro não dá Primeiro não dá Uh, é esse helicóptero que carrega carro, não é? Sim Nenhum dos dois dá Suspiu no helicóptero Olha, eu tô dando uma corrida aqui dentro Pra ver se eu acho uma coisa interessante Ah, nem vou entrar aí então Ah, tô vendo uma estrelinha ali em cima Sério? Sério? Árvore de Natal? Não sei se é, mas eu tô vendo Em cima da cúpula ali Tem uma estrela Verdade É uma árvore de Natal Uma cúpula de Natal Aí, é só Vou tentar chegar lá Caraca, não acredito que eu tô correndo aqui dentro Pena que a gente não achou um filtro extra pra você Verdade A minha máscara tá bem ruim Nossa Tem um bicho aqui dentro Nossa, é cheio de zumbi de Natal aqui Com roupa de... Como se fosse boneco de neve Ah, eu não vou ver É... Você vai ver no vídeo É o único jeito mesmo Eu tinha esperança de conseguir achar alguma... Algum filtro de máscara ou algo do tipo por aqui Mas não achei nada até agora Deixa eu ver Tem um negócio aqui Em cima dessas coisas não tem nada, não Nossa, cada cúpula representa uma coisa Uma das cúpulas é de Natal A outra é dos caras meio que fazendo obra, tá ligado? Uhum Vamos ver a outra cúpula do que que é É a primeira que ignorei, né? Tudo bem Ah, vou dar uma olhada aqui Tem umas casinhas do exército Vou ver se eu consigo achar... Coisas de máscara Pra recuperar máscara Ó, altos tiros aqui pra matar zumbi Nem vou pegar isso aqui Deixa eu ver isso aqui Não tem filtro de máscara Que mancada Nenhum lugar que a gente passou vendia, né? Não Não, que eu... Não, acho que... Não lembro Deixa eu ver Matando altos zumbis aqui Eu tô matando altos templos aqui 44% Nada aqui Nada aqui 39% Zumbi chifrudo Matei Ninguém tá dando item importante aqui Nossa, um zumbi chifrudo de fogo Vixe, esse é perigoso Imagina se não 29% Tá, as últimas casas aqui Eita, eita Ai, deu ruim Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim Só corre Só corre, ó Só corre Da cobertura Chegou aquela hora Então corre, né? Corre pro meu lado aqui Pra onde eu posso vir Tá vendo aqui, ó Ai, que lado aqui é a saída? Do outro Ah, tem zumbi atrás de você Não tem? Não Não tô vendo 15% Correndo Opa Ai, ai Não é pra me matar, não, ó Olha, acertou tiro em mim ali Que isso Caraca O que que eu te fiz? Nada Tava te salvando Eu tinha munição Não tinha visto De perto eu erro ainda Né? Nossa, errei de dar Me mata, vai Entra pro seu Mas então, é isso aí Conseguimos dar uma vasculhada ali É Sorte que Não tinha nada de bom, cara E ainda deu pra eu aproveitar um pouco Do momento natalino, né? Porque tinha uma árvore de natal Lá com os zumbis natalinos É, ó Foi quase um especial de natal Já foi Se falar que não fez nada de natal Mentiu Nada, já fiz Já, um monte de coisa de natal Quem não viu Corre aí pra ver É que eu não postei Por isso que você não viu Quando eu postei Nasceu lá Nasceu? Mas Eu acho que é só, né Alguma Consideração final aí O que que você acha Se a gente tá congelando a série? Ah Não sei Bom natal Tchau Tchau Galera, teremos outras jornadas Talvez comece nova jornada No canal Essa jornada Como eu falei Vou dar uma pausa Se tiver alguma atualização interessante Né, eu trago algum vídeo Ou outro Compartilhando com vocês Aproveitando esse save mesmo Tem mapas novos Vindo por aí, né Opa O que aconteceu? Mas é isso aí A gente se fala Nos próximos episódios Playlist com todos os episódios Que eu postei até agora Ah, coloca a cama aqui, ó Pra você nascer perto Mas eu não vou morrer Eu corro na cara do perigo aqui, ó Despulo também, ó Meu Deus Ah, tá O canal do Dead O Twitter dele Tá me dando na descrição aí, né Bora lá conferir Manda um site pra ele lá no Twitter Na Tato chegando, né Então é só aproveitar Esse momento Paz, harmonia, alegria E presentes Paz, ó aqui, ó Paz, ó Rapaz, tá rolando solto A gente pode se matar Aqui a gente é amiguinho, ó Tá no mesmo grupo Não acontece nada Claro Mas vamos parar de enrolar E a gente vai no Nelson Valeu mesmo Todo mundo que acompanhou E deu aquela força sempre Nossa jornada Desde o início até o final Valeu mesmo Mas por enquanto é isso aí E o Dead virando estrelinha aqui, né Dead estrelinha A gente vai falar Nos próximos vídeos aí Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E... Partiu! E...